Fala galera, Toguno na área Tamo aqui no hotel, né, fazendo a primeira refeição Mano, o hotel, as refeições do hotel é bem diferente das refeições do Brasil, velho Tem pouca coisa, mano Brasil é Brasil, velho Brasil pra comer é o melhor país do mundo, velho Então, de novo, esse ano, Toguno na área Tamo aqui no hotel Fazer uma comidinha aqui, né Vamos ver o que tem pra comer, né E tamo junto, só tem isso, velho Tem uns bagulhos antigos aqui O Ciro tentou comer, não deu muito certo Os caras comem muito bacon com ovo, velho Bacon com ovo, velho Almoço dos caras Então, almoço no café Tamo junto Fideliza, é nóis Que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção Hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração Isso é resultado... Negócio o quê? É ter heroísta Você nem viu a montagem que eu fiz no último vídeo seu, né? Não Você pulando assim, eu fiz uma montagenzinha no canal Mas aí, segunda vez do pré-treino, bom ou não? Bom Olha lá Dá pra me sentar Ó, Alex, acabou de subir na competição, tá comendo cookies Esse é o segredo, né? Golfinho é bom, né, meu? Depois de vários Seguinte, já competiu Amanhã você não escapa do meu pré-treino, brother Ele tem que usar, não tem isso? Tem, amor, você tem que se tudo bem Amanhã, pai Amanhã ele vai usar o nosso pré-treino Não vai o caralho que você não vai Eu tomei aquilo, fiquei com as pernas tudo suando Então você vai tomar amanhã A sensação Você vai tomar amanhã Vai ser treinar Você falou pra mim Vai tomar Treina agora Agora o que você quiser Amanhã você vai usar Amanhã é brinde Nem que eu te banhe de pré-treino, pô Esse pré-treino vai entrar pela absorção da pele Já viu isso? Caraca Caraca, aí é bom, hein? Como é que vai ser o tatuário na bunda? Vai ser o nome completo, hein? Não, vou pôr a Que aí eu invento o caso com uma A Aurélia Amélia E tá tudo certo Não, não tem dessa não É o nome da Rapiscada assim ainda Com aquelas letras Você vai ter que tatuar também, pô Não Vai tatuar também Mas peraí, peraí O que eu tenho a ver com isso? O rolo de vocês Você também Não, eu já tenho Já tenho Não, eu também Já tenho Por que vai ver sua bunda, brother? Não, não Porque ninguém vai ver Por isso mesmo Se fosse mostrar a mão de eu ficar com medo Por que que não vão treinar? Porque o Feio está enrolando Faz tempo já Vamos treinar? Vamos treinar? O que que vai treinar hoje? Bíceps, né? Só bíceps Porra, bateu, bateu do jeito Mas você não escapa do pré-treino É o seguinte Vamos fazer um treino de perna então, vamos? Amanhã? É, uai Vamos, amanhã, vamos Amanhã, nós três treino de perna Tá com nós Demorou Demorou Vamos lá Vamos iniciar o vídeo pra Grof Às vezes eu não tô conseguindo trazer o conteúdo legal pra vocês, né? Mas tá tudo no canal da Grof Esmaga o dedo no like Tô deixando de produzir pro meu canal Pra levar conteúdo pra Grof E vamos que eu tô bem louco, Fias Felicidade, mano Quem não queria estar aqui aprendendo Você acha que eu tô aqui brincando? Só tô pegando informação Alex, atleta profissional Mais de 10 anos Mais de 20 anos competindo Ciro, profissional exemplar de treinamento, né? Formado em Educação Física Diversas atualizações fora do país E eu tô aqui, ó Só pra trazer conteúdo pra vocês, mano Conteúdo pra nós Dezembro, eu prometo, Felas Promessa aqui Eu só não vou ajoelhar Porque trazer o melhor shape inexplicável, mano Eu já trouxe uma vez Por que eu não trago a segunda? Agora tamo como? Tamo como? Experiência, Felas Tô bem louco, Felas Loco de felicidade Felizão, mano Vamos treinar, vamos treinar Vamos treinar, vamos treinar Vamos treinar Vamos treinar É uma matada, velho Seguinte, galera Acabamos de descer do palco, né? O meninão tá como aí Tirando uma fotinha E aí, pai, você vê o moé chamar ele de frango? Não, não entendi, não sei entender Você é um look so small Você é chicken Você é chicken É chicken Chicken Ô, como é que é o apelido do Alex mesmo? O cara da galinha, a voz de galinha? Amaral Amaral Amaral, porque ele tá sem o brinco Se ele tiver com o brinco, o apelido é outro, né? Eu tenho a arinha furada, quer ver? Não tenho, não tenho Não tenho, não tenho Não tenho, não tenho Bora lá, Toguro Estica, estica Trava, trava 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 Lá embaixo Trava Vamos que é final do ano Que é final do ano, hein? Vamos lá, vamos lá Tem que subir esse ano aí, pô Nessa dieta, a voz aí Botar pra quebrar Vamos, estica Trava Trava lá embaixo Travou, travou Sobe Trava Isso Trava Trava Sobe lento, sobe lento Isso Trava Isso Vai Isso aí, galera Acabou, Modinho O Alex acabou de competir, né? Acabou de ter a missão dele completa, né? E nem por isso, né? Deixou de fazer o que tem que ser feito, né? Fazer aquele treino Não treinou hoje, né? Competiu Subiu no palco Finalizou E agora tá treinando com a gente Isso aqui só me motiva E mostra Que mesmo você alcançando os seus objetivos Você não tem que desistir Não tem que parar Não tem que estar parado, né? Ah, me formei em educação física Parei, não Tô me cursando nutrição Ah, consegui comprar um carro Não, vamos comprar uma casa Competir Vamos pensar no Olimpia Tá fibrado ou não tá? Então mesmo aí, ó Depois de ter competido Tá com nós aí Fazendo E é isso que eu falo, galera Não desista Não desista Eu vejo pessoas, Alex Que nem começou Já tá botando dificuldade Nem tentou Tá querendo desistir, né? Quantas vezes você tentou Pra estar onde tá aqui hoje? Ixi Quantas vezes? Quantos anos? Vai de dois Sucesso leva tempo Sucesso leva... Você tem que abdicar de coisas, né? Você nunca vai tá com nós aqui Fazendo coisa aqui Não tem que ser feita Tá andando rolê Tá andando na balada Fazendo qualquer coisa aleatória Você nunca vai ser um médico Não estudando Você nunca vai ser um atleta Fazendo coisa errada Quantos anos pra chegar Nonde tá hoje aí? Dezoito anos Dezoito anos Dezoito anos Eu cheguei a ficar cinco anos Sem sair de casa Só me dedicando, dedicando Tem que dedicar Porque se você quer chegar lá em cima Tem que fazer o grande sacrifício Tá bom? Pra ser um campeão Não tem barreira Não tem... Cansaço Não tem nada É só foco Na missão Você pode chegar Qualquer um pode chegar Onde é que eu cheguei Basta ter fé Força E foco Pra você ser campeão Você não precisa ganhar Você não precisa ganhar uma medalha Ganhar um milhão A missão não pode existir, né? Dependente da colocação Dependente dos seus objetivos De onde você quer chegar O campeão tá aqui dentro O campeão é você Hoje eu fiquei Nem entre os dez Nem entre os dez O melhor campeonato Que eu subi Na minha vida Foi hoje Mesmo perdendo Mesmo perdendo Mesmo perdendo Eu O primeiro call out Eu não tava no primeiro call out Foi um call out Bonito De se ver Se perder Entre aspas Sim Eu tava ali em cima Vendo aquela fileira de atletas Todo bem condicionado Eu não fiquei chateado De não estar ali Eu fiquei Foi feliz Pelos atletas Que estavam ali Aqueles lá Mereciam Onde é que eles estavam ali Entendeu? Se eu não merecia Eu tava ali É porque Coisas boas Viram pra mim ainda Uma das habilidades De uma pessoa de sucesso É saber perder É saber aprender Com a derrota Muitos atletas Acredito que você Já passou por isso Você perdeu E não soube perder Com certeza Falou Cara, perdi Vou ficar lá no meu canto Chorando Chorando Por meses Anos E aquela coisa Te mastigando E hoje o Alex Em Dallas Você viu em Dallas Em Dallas Eu saí Muito brabo Do palco Agora hoje Eu falei pro Ciro Eu falei agora Vou subir no palco Tranquilamente Ele mesmo falou Você tá melhor Do que em Dallas Competição Eu tava com muita Cobrança comigo mesmo E olha a condição Física que eu subi hoje Vem no meu Instagram Alex dos André Lano Oficial Dá uma olhada Naquela foto lá A condição física Que eu estava Fiquei Uma semana De zero carbo Frango e água Fazendo o maior sacrifício Porque o Ciro Falou pra mim Vamos fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Isso aqui Beleza Uma semana Repete isso aí Uma semana Uma semana De zero carbo Frango e água Frango e água E não pesava o frango Era só ali na mão Quatro pedaços de frango Mas foi o sacrifício A gente fizemos Nós prometemos Ele prometeu Falei o Alex Vai entrar O mais condicionado Possível Viu E isso aí Vamos honrar Ele também Ele merece É um grande treinador Uma grande pessoa Né? Não é? Não Mas é Esqueci até de agradecer Ele porque É uma pessoa maravilhosa Uma pessoa De um coração De um tamanho Que vocês não tem ideia Ele não vai continuar Vou chorar aqui também Não quero chorar de novo não Agradecer a você Foi esse Chicago Pro Que nós fizemos E foi bem feito Foi uma das melhores competições Que nós fizemos Dos três Dos quatro competições Brasil Toronto Dallas E agora Chicago Foi a melhor competição Não foi sufrida Sufrida Foi assim Uma semaninha Foi bem foda A gente sabe Né Fabi Mas aí Todo mundo Mandando mensagem E você foi uma pessoa Que você sabe Que você mora Você mora No meu coração Mas mora Bem Mas a história Não acabou não Só tá começando Quem vai competir agora? Quem vai competir? Não sei Quem vai competir? Toguro Fabi Toguro Fabi Também E Ciro Um grande treinador Agradeço Por todos vocês Dois Aí Que Estamos Começando Fazendo eu subir Né Cada vez mais E Família BBM Família BBM É uma grande família Que Só tem coração gigante No meio Obrigado 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 Tudo Todo Aí Deixa a Fabiana Deixa a Fabiana gravar Ó Esse cara Aqui é um cara Que veio Assomar demais Acrescentar demais Não é Atrás da câmera Sendo o youtuber Que ele é Nada disso É a pessoa Que ele é aqui Com a gente A gente que sabe Muitas pessoas Conhecem Conhece o Toguro A gente conhece Como a gente chama ele O Teaguinho Tá Ele é um cara Que veio assomar Demais Acrescentar Ele trouxe ensinamento Coisas que o Alex Não tinha Sobre convuta De internet De vídeo De promoção Da carreira dele Que é extremamente Importante Não é só o Alex Levantar peso Se tirar do pau Não é somente isso O Toguro Trouxe pro Alex E é uma coisa Que ele vai se desenvolver Na carreira dele Cada vez mais Com palestras Multifacionais E auxiliando Os atletas A se promoverem Porque atleta Que não se promove E não sabe se promover Vai ficando Cada vez mais Pra trás Então esse cara Então esse cara Aqui no Brasil Ele é o cara Da mídia Da promoção Ele tem a linguagem Dos atletas A linguagem Que a molecada Gosta de ouvir Então aqui Graças a esse cara Esse cara aqui O Alex Tá dando cada vez Passos mais largos Ele vai longe Junto com esse cara Aqui O Alex vai longe Então o cara Foi muito obrigado E vamos vulgar Agora que o guru Feipado Imagina que a gente Vai aprontar em Vegas Na Pool Party Sem a Fabi ainda Ah, dizem eu o que Não vai sozinho De jeito É uma de jeito Você vai de sunguinha Pro rolê Vamos de sunguinha Eita Acompanha aí galera Que nós vamos tumultuar Tamo junto